Então, é uma coisa que uma das descrepâncias doutrinárias da instituição é essa questão da disciplina eclesiástica, que é uma doutrina, é um ponto-chave dentro das denominações disciplina eclesiástica. A igreja bíblica tem que ter disciplina eclesiástica e ela tem que ser bíblica, certo? Quando se há arrependimento, você não é capaz de medir o arrependimento da pessoa em 10, 15, 20 anos. Entende? Quando se há arrependimento, dentro de dias, meses, a pessoa já se mostra arrependida do que fez. Então, esse já é um grande problema que existe ali dentro. Deixando pessoas a morrer às mínguas de depressão, de incertezas de salvação. Pecado. Quantas pessoas que nós não conhecemos que se enfiaram nas drogas, no alcoolismo. Se suicidaram. Outras se tiraram a própria vida porque já não eram merecedoras e herdeiras do céu. Já eram garantidas para o fogo interno. Nossa, gente, eu ouvi um testemunho esses dias. Essa questão de pecado de morte. Você ouviu, né, Natália? É uma heresia. Não existe isso. Não existe base bíblica. E não é porque a gente está falando que isso é uma heresia e não existe base bíblica, gente, que a gente vai cruzar essa porta e vai começar a pecar a vontade. Não, e isso é muito importante. Isso é muito importante falar sobre o pecado que eu aprendi hoje. O que acontece? O pecado... Deus perdoa seu pecado. Mas o pecado tem consequência. Então é muito importante deixar claro isso, que tudo que você faz, que é contra a vontade de Deus, que é contra as leis do nosso planeta, vai, que você fez, que vai alterar a vida de alguém, que você fez o mal para alguém e você pecou e você está arrependido de coração e Deus te perdoou. Beleza, está perdoado. Deus te perdoa sim, né, com fé Deus te perdoa. Mas ele tem consequência. Então a gente tem que saber, né, sobre essa questão. Isso é muito importante falar porque... Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas não vocês estão numa igreja hoje que para Deus está perdoado seu pecado. Mas o pecado tem uma consequência, né. Às vezes pode ser... Tem muita, muita crença de pessoas que creem nessa questão de, ah, eu vou viver minha vida no mundo da forma que eu quiser. A hora que chegar no dia do juízo, eu me arrependo e Deus vai me salvar. Né, então tem que... Isso é um detalhe muito importante. Amor, você acredita que o irmão está assistindo o vídeo aqui? Não deixou o like? Não se inscreveu no canal? Não compartilhou? Vai ficar sem liberdade. O que você está esperando? Vai, deixa seu like aí. Like, 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 like. Se inscreve no canal. Na congregação tem até um ponto ali que... Sobre isso, sobre o pecado e tal. Que a molecada que nasceu na igreja, chega uma fase ali que eles... Ah, meio que dá uma desvirtuada ali, tal, sai e depois volta. Eu acho que é pior. Porque conhece, né, os caminhos de Deus, conhece o que é o pecado. Às vezes talvez pode ser até pior dessa forma. Mas aí tem até a oportunidade talvez de conhecer outra igreja, né? Talvez foi um caminho que o senhor tomou para que ele ficasse com marcas, tá? Que aquela pessoa... Que aquela local não perdoaria por essas marcas, entende? E aí ele teria... Porque foi o que aconteceu comigo. Mas é isso. Né? É isso onde eu queria chegar. Aí chegou até você o que aconteceu. Tem uma cultura no meio da... Ainda mais da mocidade que está lá dentro. Que tipo assim... Cometeu lá a fornicação. Foi excluído da igreja. Aí tem aquela questão. Ah, já que eu estou no inferno, vamos abraçar o capeta. Meus irmãos, não façam isso. Porque quanto mais... Você vai ficar acumulando consequências. Você vai acumulando marcas. Se você está arrependido, procure uma igreja. Eles vão te abraçar e você vai começar uma nova etapa. Tá bom? Não abraça o capeta, não. Porque existe vida fora dali. E muita vida. E vida em abundância.